Música Fala galera, vamos aqui aquecendo Estamos aqui com o LSC Gplay O Lucas Estamos aí com ele Mais Jogando terrorista de emolição aqui no banco Fala aí, Lucas Com os nossos inscritos É né fi, tem que ir né Gravando aqui Pesadão, moleque Vamos Vamos ganhar? O que você acha? Ganhar ou perder? Bom, tem você aqui Tô tomando o cu por aqui, mas Bem Eu não sei Nossa, pelas costas O cara que foi nas costas Onde? Ai caraca, mano O cara já tava na Mirada Bem nas costas Viadinho Camper do caralho Eu odeio o camper Gente, a voz do Sandália tá meio bugada Mas não liga não Pra ele não tá bugado Mas pra mim tá bugado Tá meio que um chiado Olha o passo Eu vou dar uma volta aqui Eu vou dar uma volta aqui Noventa, tem que ter atirado ele Não, porra Tô com a AK ainda Isso é louco O 90 é foda AK de perto Pra não acertar a cabeça Pra não acertar ele Pelo menos Eu vou subir aqui agora Metei bala Que bala Que bala Ah, morri O objetivo é plantar bomba Cê sabe Ô gente, sabem qual Problema? Quando eu tô gravando Eu não consigo jogar Na última partida Eu fiquei em destaque Várias vezes Não é não, Sandalia? É verdade O canal do Lucas também Vai tá na descrição Nossa, velho É isso aí O canal do Lucas também Vai tá na descrição Fortalecendo, né? Fortalecendo os loucos É Louco, louco, louco Cadê a bomba, caralho? De gostos Ai, morri, mano Cê é louco Cadê a bomba? Ô gente, pra quem não entendeu Isso daqui ainda É tipo Você mata o cara Em troca de arma É, vai trocando Aí quanto mais pessoas Vocês matarem Por exemplo Se vocês matarem uma Vocês trocam de arma Se vocês matarem duas Vocês trocam de arma E pegam a granada Se você mata três O que que acontece, velho? Bota a bomba aí Quase um vaque Aí, agora tô de desertona Louco, bicho Cê foi muito hack Dois tiros É, né? Cê é hack Faz aquele Não, não sou hack não Cê foi totalmente na sorte Mas Mas foi bonito Temos que ver se alguém Vai vir aqui Matei Vou pra nova Eles invadiu? Por trás? Ih, foram por trás Foram por trás Pode ir lá Olha lá Tô vendo um Pongalha Cadê? Vão que vão Vão ganhar Essa aqui Vamos ganhar Um par de ninivas Pra garascas Pra garascas Plantou, não? Não plantou, né? Vamos, amassa Esse mapa aqui Eu já joguei nele Tá no shield Ele jogou Jogando nele também Eu acho Eu já Joguei várias vezes Ele tá aí em cima Aí, ó Caralho É foda Cara de MP4 E eu de... P4 9 Ele caiu de M4 E eu de 9 Você tá nunca Eu tô de 9 Tá de 9 É de 9 É uma bosta de longe Meter aqui dentro Pra ficar esperando eles Vem cá Vem cá Vem cá Por trás Ah Foda 9 é muito foda Ah, mano Essa 9 é muito ruim Não é moral 9 é muito foda De matar Mano Sabe pra que Eu morri? Pra quem? Esse cara aí, ó É o... Josefino Pescoçudo Josefino Pescoçudo Grande jogador Ele invadiu no banco Ele invadiu Um matou um Você morreu? Faca não Outro matou na faia Eu morri Tem um ali na arvorezinha Ele vai morrer tudo Quer ver? Bora dentro do bombe Bora dentro do bombe Sim Boa Eu pensei que ele ia morrer Pensei que todo mundo ia morrer agora Fiquei só de camarote Eu vou sair correndo lá Ih, rapaz Tem um cara bomba aí, ó Fui eu Tá de novo ainda? Tá de novo essa porra Eu também Vai cobrei que eu cubro o carro Ah, eu virei todo mundo Não matei ninguém Caralho Matei Ah, graças a Deus Puxo Tô com essa bosta Essa arma ruim Ó, tive uma invasão no meu quarto Minha cachorra entra no meu quarto Invasão, invasão Tira, tira, tira nela É invasão Malu Nome dela é Malu Invasão da Malu Hashtag invasão Galera, invadiram meu quarto aqui, ó Minha cachorra entra no meu quarto Me invadiram aqui Eu odeio a 12 A 12 eu não gosto Não adianta A 12 ainda? A 12 é muito ruim Eu não gosto dessa 12 O de P250 agora Outra bosta Meada de um carro, hein? Uh Aê Isso aí, o cara tá embaixo do caminho Sério? O cara me matou de novo Ah, tava de bomba, mano Nem vi Aí, boa O Sly Fox Ali que tá fazendo Tá representando, gente Que eu tô Péssimo Tá lá nos carros, velho O garagem Aí eu tô 5 barra 9 Nem tô tão Bem Eu estou Péssimo Você tá com 7, 7 Tá menos que eu 7 barra 2 Péssimo Você morreu quantas? 7 Eu morri 9, eu acho 9 ou 5 Ai, meu filho O outro tá parado aonde? Ah, já foi Eu quero jogar melhor agora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, agora vai Agora vai, agora Tá com uma arminha mais ou menos P250 é bom Eu tava esperando Não, eu tava esperando Você precisando Não, por isso que eu não tava Jogando bem Eu tava esperando Você chegar na mesma hora Que eu Aqui, vem pro fundo Lá, lá, na oficina Melhor não Peraí ninguém pra lá Ah, matei Ih, rapaz Ah, matei Ah, já? Matei Caraca, mano Matei pelo cantinho Ah, eu ia pra SSG agora Só trocou Matei pelo cantinho Mas no cantinho da parede Só no rabicózinho Boa, boa, boa M4 agora Ah, mano Começa tudo no começo Ai, merda É, fodeu Já flogou, já Caraca Aí Ah Tem a FK Telhado Peguei o FK Ah, peguei dois Tô defusando Tô defusando Eu não achei a bomba, caralho É, defusei Ah, né Quem é destaque Quem é destaque Tava aqui, olha Tava do lado de fora Os caras escondem Vou por trás Novamente Como é que tem o meu traficado Ah, desgraçado Tava abaixado Ia acertar na cabeça Acertei uns pedacinhos Mano, eu só tô trocando de arma Tem um cara aficado Tô indo atrás dele toda vez Já sei o título do vídeo Já sei o título do vídeo Boa, tá easy Em busca do FK Vai ficar miserável Tá de brinquedo Uau Boa, moleque Boa, ganhei até um mérito aqui Ganhei um bagulho na Steam É Ah, tô de ump Tô de ump e de granada E tu Tô de umps Ups Vamos ver Vamos ver Quem chega atrás Deve ficar primeiro A indústria Deve ficar perfeito Ah, vai ficar saindo Partiu Não caiu Josefina Pescoçudo caiu Ai, caralho E aí, tiro Ai, caralho Morri, bosta Perder, quer ver Só de raiva eu vou perder Quer ver Caralho O 9 e 10 Pitanguinha tá na bomba Tá no céu, hein Cadê o outro Tem um no em cima Tem outro vindo por trás Do pitanguinha Matou o pitanguinha Porra, pitanguinha Porra, eu falei que ia dar merda Tão ganhando ainda, calma Tão ganhando Calma, calma, calma Falei que ia dar merda Porra Pitanguinha não me ouviu Pitanguinha não me ouviu, né Foda Não consigo dar um outro aqui Ah, mano, já acabou É, fica só saindo Que triste Ah, velho Como que o Josefino Pescoçudo me viu ali Na moral O pescoção dele É embute, filho É embute É o hack Ah, mano, entrou onde, caralho Eu tava com certeza que não tinha entrado Ah, mano Os caras da de hack, né Moral Nossa Chega metendo de fogo 7 de vida Que maluco Desgraça Olha, eu dei dois tiros no maluco Pra ser que tivesse morrido E não morreu, viado Aí Tem dois aqui Cadê o outro, maluco? Tão na piba, né Tá em cima Tá parado Ele tá parado Tá parado Ó, ele fica perfeito Tá parado em cima do teto Vai morrer nunca Tô filmando aqui O Wesley Snipe Caiu Ah, ganhou Caiu O cara saiu Falta mais uma Só pra ganhar Boa, galera Vamos ganhar Boa Jovens Zingos Escoçudos Busca do pescoço Busca do pescoço Busca do pescoço Eu tô de um p ainda Próxima arma adquirida Ah Desgraçado Nossa, eu tenho um tiro Não pode Ai, caraca Ah, não Esses jogos Eu tô de hack Na moral Nossa, não acredito Nossa, eu tenho um tiro No maluco Acertei Ficou 77 Caralho Não acredito nisso Tá dentro do Bão Nossa Mas é atirado Pelo bagulho Nossa Foi esperto Agora é atirado Pelo bom Agora eu tô de desertona Onde vim Que é só Pimbada Na cabeça Você tá de quê? Deserte Ah, morri Feliz Não consegui pegar o cara Não consegui pegar o cara Nossa, o cara Tava de AK ainda Vei Nossa, matou todo mundo Caralho Dei me fuder A minha vida Ah, agora é Já é Ele tá lá no cofre Eu imaginei que ele tava lá Só mirando Tá abaixado lá na varandinha do cofre Não sei Não sei Não vai dar danco Os dois são de AK Tá de AK Ele é foda O cara aí que me matou Tão de AK Mão lixo Não dá É foda AK com o deserto Tem que ter acertado o primeiro tiro Se eu acertasse o primeiro tiro Ele pulou Bem na hora Que eu te mirei na cabeça Desgraçado Pô, vem Vem na piscina Vem na piscina É um Jesse pro lado Ah, um matei Um lá matei O Zé fino Pescoço Mano, os caras tudo de AK Como assim? Tudo se calou por um momento Ah Nossa, mano A gente vai perder essa bosta ainda Na moral Tentei ser na pressa Não conseguia Desarmar Entendeu? Pra acabar perdendo Essa porra Vou ficar aqui atrás Ixi, velho Olha no que deu Ô, Sandara Tá me soltando? Cadê a bomba? Cadê a bomba? Eu ativei o Modo avião Rapidão E desliguei Ah, desgraçado Pô, ninguém me deu suporte Matou pelas cofas Acabou Ah, errei Moral Que lixo Desenhei Desenhei Foi mal Desenhei Ai, que bosta Vamos perder esse jogo Se eu matar eles agora Perdeu Tem que matar antes de entrar No bombe Não Vamos cortar Ah, que arma Lixo Caramba, essa arma é lixo Na moral Que arma ruim Nova, na moral Que arma é lixo O cara tá aí nas costas Ah, desgraçado Vai, capitanguinha É o único que pode vencer Acabou É isso aí, galera Eu não acredito Perdemos 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 Ai, ai Então é isso aí, galera Espero que você Não acabou não Acabou? Não Não Ah, tem chance Tem que fazer um monte Vamos Vamos Tem uma chance Tem uma chance Moleque Ah, desgraçado Pegou pelas costas Desgraçado Vai, vai, vai Vai, garoto Ai, caraca Matou Só uma Na cabeça Matou 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 Boa Vai, empate Não rushei Ninguém Mano É Só Beio bagulho Mano Defusa Vai Empate Essa é a partida, né Empate Da Fica Acabou Empate Não esqueça De dar o like E Sai, mano Valeu É nóis